Minha namorada cadeirante terminou comigo. Tirei a cadeira dela, adivinha quem veio rastejando? Cara, vocês não vão pro céu, né? Nem ela. Como você faz pra ter duas mulheres? Explica aí, Diego, quero saber. Nossa, fácil, né amor? Por você ser uma pessoa tão especial, tão linda, você vale por duas. Aham. Caramba, Diego. Pelo amor de Deus, tá 40 anos já, cara. Você não vai crescer, não? Não tem vergonha, não? Tá com você pequena aí, cara. Tem nem volume. Pô, pelo amor de Deus. Ô, Diego. Diego é bom de cama? É sim, gente, é ótimo, perfeito. Aguenta, dura muito tempo, tá? Melhor experiência da vida. Toma. Pô, mas antes eu saco o restante de... Não, só tem 500 anos. Aí, moça, é pra você. Pra fazer língua de boi, a milanesa, você passa a língua no ovo? Claro, tem que passar a língua no ovo. Lá no campinho, né? Não, só tem que passar a língua no ovo. Tá? Não! Não!